Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 8 de novembro do ano 1999. Julgaste errado. Quem te pôs neste mundo? Fui eu ou os teus pais? Se disseres que foram os teus pais, não estás errado. Mas eles e os outros antecedentes tiveram que ter um só, e este sou eu, teu Deus, Pai de toda a natureza. Agora te pergunto, quanto te custou a morada em que moras? Quanto pagas de água por mês? Quanto pagas de luz? Quanto gastas com remédio? Quanto já gastaste com médicos? Quanto pagas de imposto por mês? Soma tudo isso, e vê o quanto tu gastas para teres direito de viver nesta terra. Mas a terra de quem é? Se disseres que é de cada um que comprou o seu terreno, não vou discutir contigo. Porém, o primeiro proprietário disto tudo não cobrou nada de ninguém, mas deu tudo de graça. Agora me pergunta. Senhor, quanto devo de água? Quanto devo de luz? Quanto devo de aluguel? Quanto devo das graças que já recebi do Senhor? Quanto custa para me pôr neste mundo a sua mão de obra? Quanto custa a minha saúde, o alimento que tiro da terra, o sossego de minha vida e de minha família e o poder de viver livre? Ah, filhos amados, deste assunto, muito pouco passa pela cabeça de alguns, porque o restante só sabe a reclamar e não me agradecer. Quem de vocês ficaria 25 anos à espera de receber um salário? Este que escreve, aguentou e nunca me decepcionou, nem sua esposa e seus filhos, pois todos sofreram calados, passando por grandes dificuldades e, acima de tudo, eles só me agradeciam e continuam me agradecendo. Agora, pare e pense bem na vida que este pequeno homem passou. Tu não o passarias, se já vieste julgar essa família. Então, a tua pena será bem maior diante de mim, porque julgaste errado, muito errado. Quem te explora de todas as maneiras, neste tu não vês os erros, nem os teus. Pensaste bem no que recebes de mim? Dou-te de graça a luz do dia, a água que vem das cachoeiras, a saúde do teu corpo, o céu como o teu teto, a terra para pôres os teus pés e, até hoje, nunca mandei e nem vou mandar. Recibo para te cobrar. Mas está chegando o momento em que isto vai pesar muito na tua balança, quando sentares nela para serem pesados os teus pecados. Então, sim, vou cobrar tudo. Nada deixarei para trás. Não vais pensar que não me deves nada. Deves, sim, e muito, pois já tiraste até do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas. Somente dizes a mim, perdoai as nossas ofensas e das ofensas que fazem sobre esta família. A mim não te ouço pedindo perdão. Por isso, julgaste errado e o preço de tudo isto vai te custar caro. Jesus. Vou fazer um pequeno comentário. Nessa mensagem, Jesus fala um pouco da família Conceição. Como a homilia de hoje, o padre falou sobre a luz. Nossa Senhora apresentou Jesus, a luz para o mundo. Jesus não ficou só ele, com os méritos todos. Ele chamou vários enviados dele para também serem luz nesse mundo. O profeta, um enviado de Deus, ficou aqui por 45 anos evangelizando. Mais 82 anos nessa terra. Construiu uma família grande. Acho que já passa de 50 pessoas. Eu acho que sim. Estava ali rezando e fazendo as contas nos dedos. Acho que esqueci de alguns, porque são tantos. Mas assim, Deus não deixa nada passar. A graça dele continua até o momento final. Hoje nós temos a graça de receber mais um integrante, se Deus quiser, em nossas vidas. O Matias, que é o netinho do João Batista. Mas também nós temos o primeiro, depois que o pai casou. A gente faz isso tudo para não se emocionar, mas é difícil. que é o Alex, nosso irmão. E está um pouco enfermo. duas semanas, duas semanas já. A gente sabe que essa doença, ela é triste, né? E ele, eu acredito que pegou essa doença também e está lá. Ele não está mal, não está mal, tá? Não se preocupe que não está mal. Mas, assim, como o primeiro filho, né, que o pai partiu, ficou ele como o cabeça da família também, vamos dizer, né? E a tristeza que a gente sente um pouquinho é que fica no esquecimento lá. Visitando ele, ele me contou, né? Desculpa, gente. Mas é, quando eu estou falando com ele, a gente tem esse sentimento. Nós somos seres humanos, né? E quando a gente fica... Quando a gente fica um pouco no esquecimento, é doído. Então, a gente pede oração de todos vocês. A gente sabe que muitos que estão nessa caminhada sentem carinho por todos nós e as orações são muito importantes. Então, eu estava tentando falar, mas a emoção vem junto. O Alex ficou, né, depois que o pai partiu, como o primeiro integrante dessa família, né? Tirando a mãe, mas de filho ele é o primeiro. Esse ano, ele nasceu em 61, esse ano faz 61 anos. Então, não é um jovenzinho, né? É um senhor também. Também sofre, também sente carência, né? Precisa do apoio da família, precisa da visita, precisa do carinho. E conversando com ele, eu percebi que o sofrimento dele um pouco é desprezo. Então, esse ano se completam tanto os números, né? O pai teve 10 filhos, são 20 netos, eu acho. Agora vai completar 20 bisnetos, né? A família é enorme. mais de que adianta a família de ser... desculpa. O que adianta ter uma família grande e enorme se essa família não for unida, né? Se não for para Deus, então nós precisamos ser unidos a palavra viva de Deus, então a família é enorme como é, muito mais, né? Devemos todos nós sermos unidos em Deus. a nossa fé tem que ser forte, o carinho um pelo outro, a amizade, né? Essa troca de calor humano, nós precisamos, não dá para ser indiferente, não podemos cair nas garras do satanás separando famílias, né? separando amizades, não pode. Então, é só o que eu peço a vocês. Não deixe o inimigo tirar de nós esse amor que Jesus plantou, né? Essa amizade que nós temos, esse carinho que nós devemos ter um para com o outro, esse calor humano. Por favor, vamos ser mais esperto, as intrigas, as brigas, isso sempre existiu, mas nós temos que ser mais inteligentes, nós precisamos dar a volta por cima, né? Quebrar nosso orgulho, quebrar isso que o inimigo com tanta força implanta nas pessoas, né? E a gente, sem perceber, vai se tornando pessoas duras, pessoas sem amor, sem carinho, vai deixando no esquecimento o nosso próprio irmão, né? De sangue, isso não pode acontecer, isso não pode. Nós precisamos amar um ao outro. O amor, essa luz que tanto se fala, né? Que é Jesus, ele tem que estar dentro do nosso coração. Quando a gente consegue ter Jesus dentro de nós, isso irradia os outros, né? Sai pelos poros, a boca, os olhos, o ouvido, só ouve e fala coisas boas. A gente sabe que aí no mundo está demais isso, né? Agora, como não, até os governantes dominados pelo inimigo de Deus, né? Querem fazer dessa forma. Fique em casa, não converse com mais ninguém, não visite mais ninguém, tranca a boca, né? Nós não podemos cair nessa armadilha. Nós precisamos confiar em Deus e Deus é tudo isso, é liberdade, é amor, é carinho, é compaixão. nós temos que ter isso dentro de nós e nós vamos conseguir com a força que ele nos dá. Precisamos ter essa confiança em Deus. Esse amado profeta sendo luz aqui na Terra caminhou por 45 anos falando isso, né? Nós, como filhos, vimos isso o tempo todo. Quando viajávamos com ele, quando estávamos dentro de casa, quando ele ia em nossas casas, era isso. O assunto era esse. Era amor, carinho, compaixão, amizade, né? Isso nós precisamos ter. Então, hoje é marcado, né? A hora, a data. Hoje, se Deus quiser, chega mais um integrante da família Conceição, que é o Matias, o filho da Alice, do Yuri, o neto do João Batista e da Rosa, né? Então, acho que é o vigésimo bisneto. São 20 netos, acho também, 10 filhos, né? As noras, os genros, então, passou de 50, né? Mais de 50 integrantes dessa família. E aqui Jesus fala, né? Julgaste errado. Quantas pessoas atrapalharam esse trabalho? Esse ano é 50 anos de evangelização. O profeta ficou 45 anos evangelizando. Nós estamos continuando. É fácil? Não é fácil. Pensem vocês que é uma coisa simples, não é? lidar com o ser humano, mexer com as pessoas é muito complicado. Então, a gente tenta levar de a forma mais correta possível, mas não é impossível, não, mas é quase impossível que essas pessoas que são contra, que estão fazendo o papel deles, como eu sempre falei, estão lá infernizando a vida das pessoas que querem levar uma vida digna, eles têm que fazer o papel deles. Então, essas pessoas às vezes lutam também e conseguem mexer, né? Aqui eu já falei algumas vezes. 50 anos de evangelização, às vezes chega uma pessoa nova que as pessoas mal conhecem, dá a sua opinião e essa opinião prevalece. 50 anos fica para trás, né? Nós, querendo ou não, se é bom, se não é muito bom para muitos, mas somos exemplos vivos aqui dentro da Aquara. São 30 anos aqui dentro. que eu fui julgado muitas vezes de ter feito mal aqui dentro e eu sempre aponto, então me aponta onde está o mal que eu fiz. Mas eu ainda sou novo e o pai que veio para cá reformou, bem dizer, Taquaras, né? Mexeu na vida de quantas pessoas aqui em Taquaras? Quantas crianças nesse mundo estão porque ouviram o profeta falar que não deveria mais fazer, ou segurar, né? A gravidez lá, não engravidar. E as pessoas acreditaram na palavra dele e voltaram a deixar os filhos nascerem. Então, só aqui em Taquaras, sem contar pelo mundo inteiro, né? Quantas pessoas de 30 anos aí que nasceram porque os pais aceitaram a palavra do profeta, que era Deus falando pela boca dele. Quantas famílias aqui em Taquaras voltaram a se unir por causa do profeta, né? Então, querendo ou não, nós somos exemplo aqui dentro. Quantas pessoas aí hoje, esse fim de semana, minhas filhas participaram de um aniversário no balneário de uma pessoa conhecida e lá uma mocinha que é neta já, né? De um fotógrafo lembrou do profeta, né? Da palavra a Deus. Que o avô dela bateu a primeira foto para essa palavra a Deus. Então, vejam vocês, né? Uma pessoa que não participa de nada, mas está lá. A sementinha está lá. Na cabeça dela. Ela lembrou. Uma neta, né? Não viu nada, não participou de nada. Mas, com certeza, o avô dela, certo, fazia comentários e está lá a sementinha plantada. Agora, imagine falando em mundo, né? Se Jesus diz que são mais de um milhão de convertidos, é muito sério isso, né, gente? Então, vamos levar isso a sério. Vamos voltar atrás das nossas decisões, das nossas palavras, que isso não é palavra de homem, não é palavra de mulher, isso não é honra dizer eu não faço e não faço. Isso não é palavra. O mais correto que nós devemos fazer é arrepender-se daquilo que foi errado, voltar atrás e fazer o correto, né? Então, eu sempre falo também é que a porta do santuário está aberta, se as pessoas querem voltar, voltem. Jamais a gente vai dizer se vocês não podem entrar aqui dentro, a não ser mal vestido, né? Outras situações, mas porque ofendeu um de nós, um da família, falou mal do santuário e disse nunca mais bota o pé aqui dentro, mas se está arrependido e quer voltar, volte. É o mais correto que nós devemos fazer, é nos arrependermos dos erros, porque Deus é misericordioso e está dando esse tempo a nós. Depois, quando a porta fechar, aí não adianta mais, como ele diz aqui, é só eu e você, frente a frente, aí é a balança, você vai sentar e vai pesar aquilo que fez. Então, dá tempo, dá tempo de a gente se arrepender e voltar atrás, né? Dos nossos erros, pedir perdão. Jesus está ali no Sacrado nos esperando, já que a gente dobre o joelho ali, peça perdão a ele, confesse com o sacerdote, está aqui, esperando. Tenham todos um bom dia, vamos ficar agora com a benção do profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo de todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Almos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém.